Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. O Judiciário cita a defesa de Robinho para discutir a sentença no Brasil. A ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do STF, convocou a defesa do exemplo jogador Robinho para participar do processo de homologação da sentença italiana. O brasileiro foi condenado a nove anos de prisão pelo crime de estupro Robinho, foi julgado na terceira e última instância do Judiciário Italiano por mais de 12 meses em novembro do ano passado, a autoridade judiciária do país europeu, chegou a pedir a extradição do exemplo jogador, mas o pedido foi indeferido pelo Ministério da Justiça brasileiro. A decisão do ministro, foi publicada nesta terça-feira em caráter de urgência. A intimação de Robinho se deve ao fato de a justiça já ter um endereço onde encontrá-lo. Se a defesa contestar a decisão, o processo será encaminhado a um juiz que é membro do Juizado Especial, FS do STJ e Robinho revela paradeiro, e se coloca à disposição do Judiciário Brasileiro no final de fevereiro, o Ministério das Relações Públicas, divulgou alguns endereços onde Robinho pode ser encontrado. Duas das locações seriam em São Vicente, uma em Santos e outra no Guarujá. A busca pelo agressor visa comunicá-lo oficialmente sobre a abertura de processo, que pode levar a uma possível transferência de sua pena para o Brasil. Lembre-se, Sergipe do Casorobinho teria estuprado um jovem albanês com seu amigo Ricardo Falco e outras quatro pessoas, que não foram encontradas pela justiça italiana. No ano passado, o caso foi finalmente julgado no país europeu, e os dois foram condenados a nove anos de prisão.